Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente sempre esmalalse Sempre, sempre E sempre muitos Sempre, sempre Estás com o cara, estamos juntos Temos, temos, sempre esmalalse Agora balha, 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 balha Onde estás com o tempo? Ah, viva, aí, 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 aí Já está tudo a variar Agora gritem, 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 gritem Já lhe consegues parar E puxam, 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 puxam E leva tudo pro ar Agora balha, 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 balha Onde estás com o tempo? Ah, viva, aí, 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 aí Já está tudo a variar Agora gritem, 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 gritem Já lhe consegues parar E puxam, 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 puxam E leva tudo pro ar Agora balha, 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 balha Não dá-me conta do recado Ah, viva aí, 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 aí Já está tudo a variar Agora grita, 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 grita Já lhe consegues parar E puxa, 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 puxa E leva tudo para o ar Agora vai, 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 vai Não dá-me conta do recado Ah, viva aí, 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 aí Já está tudo a variar Agora grita, 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 grita E já nem vocês parar E puxa, 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 puxa E leva tudo pro ar Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Two One Maral Maraltagem Sou maraltagem Sou muito à frente Sou muito à frente Tô na corrente Tô na corrente Maral também A gente seme esmaral Sempre E sempre 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 Estás como queres Estamos juntos Temos tempo Sempre Esmaral Agora vai, 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 vai Não dá-me conta do que há Ali vai, ai, 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 ai Já está tudo apagado Agora grita, 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 grita Já lhe consegues parar E puxa, 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 puxa E leva tudo pro ar Agora vai, 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 vai Olha nas pontas do carro Ali vai, ai, 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 ai Já está tudo apagado Agora grita, 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 grita Já lhe consegues parar E puxa, 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 puxa E leva tudo pro ar